E aí, mulher, senhora por aqui, o quê? Mais um dia batendo o seu bom pontinho do dia, né? Antes de começar a vida, já sabe, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos com a reagem da dona Lourdinha, né? Que está bagaceira. Tive uns dias sumindo daqui, né? Porque depois que o Brasil perdeu, mulher, na Copa... Ai, não, não aceitei, entendeu? Tava de luto, entendeu? Então vocês têm que respeitar o meu luto também. Mas é isso, já voltei e válvamos embora. Vai, pretinho, abre aí, ó. Abre aí a minha página que eu vou te mostrar. Onde é que foi? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, o dedo não perdoa, vai vendo, cara. Aí é sem brilho, ó. Os otários estão... Crentes que estão causando. Ó o vestido rodado. Mais rodado que rodas gigantes, meu amor. Já deu muitos giros esse vestido. Eita, moleque. Baré, 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 não perdeu a chance de pascar a Liane Morena, né? Aquele não é o noivo? Esse cara sou eu. Morena tá aí não, filé. Nem ela nem da mão de cima. Eita, louquezinha dela de milhões, né? Esparrem quem for, quem interrompa, se esparrem. Tô olhando que eu sou parado. Me acompanha, mulher. Eu tô... Baixa tua bala aí, rapaz. Olhando teu corpo, né, mulher de milhões. E, ô, volta com a garrafa, mulher. É, eu sei que ela tá cheia de marra, companheira. Minha assanhada, cê tá querendo o quê? Vai! Eu quero... Querendo o quê? Eu quero mexer. Eu quero... Partiu pegar um solzinho, né? Entendeu? Fazer uma marquinha. Uma coisa assim, mais verão mesmo. Desce, sobe, rebolando, rebolando, desce. Femária, né, mulher? Essa mulher tem um corpo de... Ah, Femária, de trilhões. O que que é isso? Depois também o YouTube vem o quê? Bloqueia meus vídeos restrição de idade. Lourdes fica assim, mostrando o corpo dela o dia todo. Pescoço ali, né, mulher? Só de butuca. Deixa o bichinho te pegar aí, tu raiva aí, viu? Pista que ela quer dançar. DJ sacode a pista. Seu Galdino varrendo sua calçada. Não, eu tô forrando de poeira. Esse como é educado ele, né? E, morena, não vai ter mais casamento não, minha filha? E falou que não vai? Só na internet, na página do Sidney. Quê? Ô, Sidney, que história é essa de tu ficar botando cálculo com meu nome na internet? Escutei lá no Pagofunk, você dizendo pra sua mãe que tinha terminado. Pode tirar meu nome aí. Pode tirar meu nome aí. Como é, morena? Peraí. Sempre barraqueira, né? Sempre arrumando a confusão. Tu não me provoca, não, por falta de voltagem. Essa, essa, essa! Que furtunça é essa aqui? Eu tô indo pro meu trabalho. Eu vou entrar na tua página. Se meu nome tiver lá, o bicho vai pegar aí. Vai, sai fora! Olha, pente! Esse donadinho já é estressado, entendeu? Bora, morena, sai fora do bar dela. Eu tô só te avisando. Lá do seu olho. Foi você, Loutinho. Eu tô ligado, você é mó pisqueira mesmo. Eu? Botou o nome da internet pra quem? Pra não saber, tá maluco, meu filho? Caiu na rede, caiu na rede geral, meu amor. Também é verdade, né, amor? Botou na internet, já era. Ponto uma entrevista com as concorrentes do Garota da Laje pra mim, que é pra fortalecer o concurso. Coloca aí. Ué, vai aonde, meu filho? Corretor de emprego aí, entendeu? É, né? Ele deseja sorte, viu? Vai lá, vai na pé, vai. Vai que eu consegue. Ô, mãe! Oi, minha filha. Onde é que ele vai, hein? Vai procurar emprego, né? Vamos. Entenda, se tu me arrebenta, rapaz. Olha, mulher, é um emprego. Esse é o emprego que tu tá buscando, é pescoço. Olha, mulher. Só Deus o ítimo, mulher. Vai ser besta desse jeito. Só vai dar eu e você pra gente, então, fazer o quê? Bom, hein, criança. Imagina a sada desse jeito. Achei tu me arrebenta. Mas a Nuba nem gosta, né? Do Charford também. Ô, mulher, depois te passa aqui, eu podia fazer tua entrevista, hein? A gente escreveu você no Garota da Laje. Deixa de palhaçada, hein, senhor? Vai rolar cachê, menina? Mentira, é verdade, Renê? Então. Ei, tu falou que vai rolar dinheiro, meu amor. Ela tá topando, sim. Só no glamour? Manda, tu não tá em fachada, não? Caiu de tão alto? Se a piada for pra mim, tu errou o step aqui, minha lenta. Ai, eu não tô vendo nada. Tô vendo alguma coisa? Ei, tá sarduzendo um condão com a mulher o dia todo. Tu não vem pra cima de mim, não. O que que é? O que que é o quê? Fala pra caramba também. Você pode ir? Eu sou a Maria Van Nubi, eu sou dançarina do DJ Batata e do MC Mingau. Dançarina de quem, mulher? Como que eu vi a senhora trabalhando dançando pra ninguém? E tô podendo, sim, senhora. E deixo bem claro para o bonde das invejosas recalcadas. Tô toda de verdade, ó, grava. Até os megas? Até os megas, gata. Porque eu paguei e é meu. Isso aqui, ó, vale mais que assumiu de residência, tá? Se Maria humilhou, viu? Se fosse minha filha, eu tirava era o cinto, dar umas lambadas boas nela, uma pisa no meio da rua. Ó a voltinha, ó a voltinha. Vai lá ver o que o pescoço tava na janela. Tão que tá usado pra cima do meu lado? Tava lá vendo o Maria Van Nubi, se esplalando lá no baradinho. É verdade, entendeu? É verdade. Deus oito fica assim, ó. Não presta atenção nem nada. Que teja, agora o pescoço vai ter que ficar trancado no quarto porque tem Maria Fuzil dando sopa por aí? Me deu até um... Baixou até a minha pressão. Ô filho... Me deu um sono, eu vou no vinho, cara. Vai deitar um pouco. É o dia todo, rebuçado, né? Um trabalho, que não vai cassa um serviço? Pescoço não é o que tu tá pensando, tá bom? Tô de olho nele, tá doido pra picotar, mãe? O que que tá acontecendo com você, hein? Você foi a primeira a me dar força pra aceitar o pescoço de volta e agora tá aí, parece que... Deu força naquela época, mulher, já se arrependei, entendeu? Da força que ela tinha andado. Tá bom, não quer acreditar? Não acredita, mas a escolha é sua, entendeu? E comer muita farinha com feijão. Como não, que engorda? Vai rolar bobagem, a minha cabeça tá passando sacanagem. Coisa boa, passar a noite só fazendo coisa boa. Braco não cair, a coisa vai esquentar. Acho que vai rolar, de tudo bem, todo mundo se pegando e eu vou pegar também. Hoje no barraco, seja aí uma galera pra gente dançar. Se o barraco não cair... E aí, seu Tom, sou tudo bom? Tá gostando dessa farofa? A farofa da GK não, mas é mais ou menos igual. Do mundo louco, e daí em diante, ninguém é de ninguém. Olha, muda da minha vida. Olha o meu pretinho. Hoje no barraco, quero uma pessoa pra passar a noite. Toda delícia, toda gostosa. Bola na pista, beija na boca. Pista que ela quer mexer. Tá envolvida, balança, sobe e desce, teu corpo me enlouquece demais. Que isso, hein, filhada? Poderosa. Ah, meu amor, você tá bem. Esse aqui é o Kaique, meu filho e a namoradinha dele. O cundinho é meu nome. Lordinha, ninguém sabe também o que é que é esse Kaique. Se der um namoro, ou se é uma pegação. Como é que é isso, mulher? Aí, o moleque, não te falei que ela ia responder? Era só se passar pro marginal. Lordinha, gosta muito de um vagabundo, se amar. Ele quer me dar uma miniatura de fuzil de ouro pra botar no pescoço. E ela arrasou. Como é que é o menino que quer só passar pro marginal que ela já responde? O que é pescoço? Você tá virando que... Tô vendo você mandando mensagem pra marginal aí, vô. Não se mete no bagulho, que tu não é meu pai. Tu não é meu pai. Ah, eu tiro a mão, desme livre do seu teu fato. Já sei, vou falar pra ele que eu quero o nome dele gravado no fuzil pra botar no pescoço. Olha, mulher, assunto tá bem o treino dele. Quer que dá uma conta. Aí, danada, ela mandou uma foto. Eu acho que eu tenho mais chances de ganhar o garoto da laje. Porque eu sou novinha. E eu não fico me espanando por aí que nem certas pessoas. Tô namorando sim, tô. Seu namorando, o cara ia super top, eu conheci na internet. Pode dar uma... Pode dar uma olhada, por favor. Siná, tem gente querendo comprar o vestido da morena, hein? Tô cheio de proposta aí. Vende. Não tá precisando de dinheiro pra patrocinar o encosto do pescoço? Vende. Eita, já começou a alfinetação dessas duas também. Porque Lucina não aceita, mulher, que Deus veio de volta pra pescoço, né? Encostam esse bando desocupado que tu se enra, bicha, purê. Depois eles te largam tudo na chuva. Nunca precisei de homem pra me encostar, não. Não vai ser agora. Já que tu não quer um de camimesa que nem que eu tenho, tá bom. Pra Maria Vanúbia desfrutar. Deus vende aquele tipo de amiga, mulher, que avisa, avisa pra amiga, que ela vê que o homem não presta, ela avisa, mas a amiga prefere acreditar no homem do que acreditar nela. Aí depois quebrar a cara, aí falar, ai, mulher, tu tinha razão. Você acha que eu sou homem de ficar dando por morar pra Maria Vanúbia? Ai, agora você vê como esse povo gosta de caluniar, né? Lucimar é quem puxa o bonde das jogadas fora, tá? Mulher, tu quer falar o quê? Tu puxa o bonde das trouxas. Ó, tô indo, viu? O que você vai, minha filha? O concurso do Miro, minha filha. É hoje, né? É hoje. Ela que vai lá e arrasa. Você, tá? Anda trocando a mensagem com o Marginal, hein? Com certeza, e aí que aqui tem... Quem, gordinha? Peguei. Por isso que ela tá com essa bronca comigo aí. Aí, Rayone. Tô perguntando pra ele pra ver se ele vai lá me assistir no desfile. E aí, ele vai? Agora eu vou mandar ela desfilar com vontade, porque nós vai estar de olho, né, mulher? Aí, Rayone, minha filha, ele vai. Olha aí, ó. Tá bem ela, hein? E vamos de concurso da laje, então, né? O verão na favela parece um desfile. Ali ela virá pra... Cada peitinho, cada bumbum. Não, mas já tem a ganhadora, a lurdinha, né? Pelo amor de Deus. Corpense, mulher. Tem pra todos os gostos, gordinha, sarada e magrela. Parece um desfile de moda. Ali ela virá... Uma nevando nova que não é bagunça, né? Ele e o inglês de milhões dele. Hello, galmão. Deus, look for me. Atenção, pessoal. Vamos ter que fazer um outro concurso. Deu empate. Maria Vanub e Lurdin empataram. Como assim? Com essa aqui? Ei, como é que é empate? Elas não aceitam esse nível. Tá claro que todo mundo aqui gritou muito mais meu nome, tá bom? Que eu não tô surta ainda, não tô velha. Olha aqui, você sabe muito com ela. Porque eu vou falar com ele. Eu posso até discutir com você, mas você vai começar a latir. Eu não entendo cachorro reis, meu filho. Como é que é? Eu não entendo cachorro reis. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim. E os dois são tão bonitinhos juntos, né, mulher? Olha. Duda. O Bruno Marquezinho. Como assim? O oficial que se despejou na minha casa. É, a horta de despejo, Dorota do Mar. O que é que a gente tá acontecendo? Lucimar vai ser despejada? Ô, meu Deus do céu. Eu lembro dessa cena de lá na Estrada Moreira. Pelo amor de Deus, acertei tudo. Pelo amor de Deus, moça, minha vizinha pagou pro advogado. A gente tá em dia com aluguel. O povo da Lucimar, a mulher sã, jogada pra fora de casa. Os móveis, dá tudo na rua. Teu Clóvis, cadê a dona diva, Teu Clóvis? A gente tá precisando do comprovante do banco, lá do banco. Que a dona diva pagou a dívida da casa. Ela pagou, moço. A minha vizinha lá no bar, a dona diva, ela pagou até os atrasados. Isso é confusão, né? Lucimar? Oi? Dona diva, saiu. Ah, meu Deus, mas deve ter um lugar onde ela guarda esses papéis. Não é possível. Olha aqui, dona diva, põe em direção ao teleférico que eu vi. Toda a fobada. Ah lá, cadê? Cadê o pescoço? Tá fazendo o quê, pescoço? Mas essa Maria Vanuva é muito sem minha mãe mesmo, hein? Que Maria Vanuva... Não, gente, eu não tô com essa deusuit, não, mulher. Tá sentindo me reventa, hein? Tá no gravou. Então, vem cá, quando vai acabar essa sua condicional aí, hein? É a costura que tu tá procurando, Maria Vanuva? Tá repreendida. Tá amarrada. Tá amarrada, tá amarrada. Cace teu rumo, Vanuva. Cace teu rumo. É, eu aviso. A senhora vai pra casa do Theo comigo. Não, não. Oi, seu Thompson. Cadê o oficial de justiça aqui? Que tá aqui? É o advogado, seu Thompson. Eita, olha, parece que resolveram, ó. Até que, enfim, né? A mulher tá assim, jogada pra fora, mulher. Arrasada. Eles não acharam nada aqui no meio da rua, não foi? Vamos ajudar a dona Lucimar, botar as coisas dela lá dentro. Mamãe, vai lá chamar o pescoço. Pescoço! O pescoço! Ah, é só só o pescoço, men. Vai falar um serviço pra ele. Rápido, ele adoece. Espalharam todos os meus esmaltes. Quero lutar aquelas vidas de alegria. Eu tô dando entrevista. Eu fui lá. Eu tô dando entrevista. Eu não vim lá tirando a foto somente eu não vários dias. Eu quero a minha grana aqui, ó. Na minha mão, tá? Como assim, né, sua mão? Se não saiu nem a restada ainda. Como é que esse dinheiro é... Mócul, pujou no concurso, garoto da live. Vocês dois podem parar de tirar foto, tá? Eu não tô aqui pra ficar fazendo festinha pro blog de vocês, não. Não, eu tô aqui pra ficar fazendo festinha pro blog de vocês, não. Fala aí, filé. Ué, Lurdinha. Eu vi o bucubu que teve, minha filha. Seu Cláudio sumiu. Vou comprar não sei o quê. Não voltou e não deu notícia. Como é que é? Foi comprar uma coisa e não voltou mais? Seu Cláudio é outro, viu? Estranho não, safado. Pra mim tá com alguma mulher. Pronto, falei, tô leve. Seu Clóvis, Lurdinha. É, mamã, aquilo ali não é santo não. Ai, meu Clóvis. Clóvis. Diva vai morrer, mulher. Sem o velho dela. Por que que eu vou fazer esse meu marido? O pessoal lá da grota tá falando que ele foi sofastrado. O menino lá do salão disse que viu ele com uma mulher lá no Morro da Deus. E não é que é Clóvis? Ué, já apareceu, já. Sumiço rápido foi esse. Ô, Dona Dilma! Não adianta bater nessa porta hoje e não se abre. Abre logo, Dona Dilma. Marido! Ai, Marido, meu irmão! Quem é ela? Dona Dilma. Vixe, mãe. Rio de Janeiro continua lendo. Pra mim, deram foi um boa noite, Cinderela, no seu Clóvis. Eu falei que viram com a mulher lá no Adelmo, falei? Eu quero ver a cara da Dona Diva, sabia? Eu quero ver se se confirmar. Vem cá, pescoço já voltou? Diz que foi procurar trabalho. Aham, eu sei bem o trabalho que ele procura. Eu sei bem. É o homem tentando, ralando. Ninguém estende a mão, não. Que vim e rebola toda a delícia. Toda rebola na pista. Olha o serviço que ele tá caçando aí, ó. O que tu me reventa, hein? Só no glamour, perco. O que acabou? Que glamour, hein? Como é que você vai me dar aquela moralzinha? Pra gente poder dar uns bordejos, aquele rolezinho? Tá encolherado na coleira de desuítes? Que negócio de coleira aí, rapaz? Você que tá todo encolherado aí, com esse tal de Beto aí. Beto, ó. Tá. Caiu, gato. Tá muita cachorrada, viu? Se tu gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo, hein? Não perca. Tchau.